O projeto Falas 2024 vai começar e o primeiro programa vai ser todo dedicado a nós, mulheres. A Globo chama todo mundo para conversa. Por que a nossa jornada de trabalho não tem fim? O que você faz quando você chega em casa depois do trabalho? Vejo uma série na TV, aproveito para descansar. Mais trabalho. Tem que arrumar a casa, cuidar do bebê, fazer jantar. Por que a mulher quando se posiciona expõe uma opinião, é chamada de louca? Você já foi chamada de louca em algum momento? Já, já, com certeza. Já, várias vezes. Ah, já, claro. Vamos também fazer um experimento social. Uma câmera escondida flagra de ações de algumas situações absurdas pelas quais a gente passa. Ela disse que o nosso chefe Carlos assediou ela e o senhor testemunhou, o senhor viu alguma coisa. Dia 8, depois do BBB, falas femininas. Um programa para dar voz e vez a nós, mulheres. A gente só quer o mínimo, que é respeito.